Dr. Paulo Branco, médico proctologista. Vocês lembram que eu falei várias vezes? Que tem 12 glândulas no ânus? Vamos ler esse caso aqui, olha só. Doutor, estava vendo uns vídeos seus no YouTube. Obrigado por assistir meu canal de vídeos. Proctologista do Dr. Paulo Branco. Meu marido fez cirurgia de hemorróida exatamente há um mês. Tive um pós-operatório tranquilo até agora. Mas por três vezes aconteceu ir no banheiro e apareceu após a evacuação, foi mais de uma vez no banheiro, uma bolinha, deve ser, né? Uma bolinha vinda de dentro, uma bolinha, e num tom avermelhado. Conversei com o médico que ele operou, ele disse que é normal, que é um inchaço. Mandei vídeos para ele ver como estava também, disse que é normal. Então, olha bem. Com certeza, inchaço não é, né? Me desculpe o colega, mas 30 dias, todo esse tempo, não foi qual o tempo que ele fala de cirurgia? Foi operada, até, mas por três vezes, eu não disse, meu marido fez uma cirurgia de hemorróida exatamente um mês, né? Um mês, tem mais edema, edema já regrediu. Praticamente já cicatrizou a cirurgia da hemorróida. Agora, o que é essa bolinha dura? Essa bolinha dura, ela tem duas hipóteses, né? Ela pode ser uma hemorróida, vamos desenhar aqui, ó, para vocês verem. Eu vou desenhar aqui, ó. Agora desenhar em azul. O ânus, tá certo? O ânus, ele tirou a hemorróida. Olha, repara bem, aqui praticamente ficou uma ferida. Essa ferida, após cirurgia de hemorróida, cicatriza com 20 a 30 dias. Eu tenho feito um laser no consultório de baixa potência para acelerar essa cicatrização, e é muito bom, viu? O paciente que eu opero, volto na clínica, e eu faço sessão de 2, 3 minutos com laser de baixa potência, que estimula a granulação e a migração da pele cobrindo a ferida cirúrgica. Então, observa bem. O que é que pode ser uma bolinha vermelha? Vamos desenhar a bolinha vermelha? Qual é vermelha essa bolinha? Essa bolinha aqui vem, aí sai, sai, sai. Essa bolinha pode ser duas coisas. Pode ser uma hemorróida interna de grau 3, né? Ou melhor, de grau 2. Não, grau 3 tem que ser. Grau 2 não vem. Pode ser grau 2 também ou 3 que vem aqui na porta anal da boa tarde da mulher dele e volta para a casa dela que é o reto. Pode ser uma hemorróida de grau... É de grau 2, vem e volta espontaneamente. Grau 3 vem, fica presa no canal anal pelo búscuro esfíncter interno do ânus e o paciente reduz com a onda digital. Ou pode ser, existem 12 glândulas aqui, existem 12 glândulas, que eu vou colocar em verde, 12 glândulas, né? Essas glândulas, podem inflamar, é chamada de papilite hipertrófica. E quando ele faz força, essa glândula aqui é vermelhinha, opa, vamos colocar vermelhinha, né? Essa glândula aqui é vermelhinha, vem aqui, ó, é dolorida, ela tá inflamada, é papilite, ela inflama. Parou de fazer força, ela volta ao hábito normal que é a linha denteada, que é a linha que separa pele do canal anal de mucosa anorretal. Tá bom? Então, olhadinha, se for papilite hipertrófica, eu vou tirar, eu tiro com laser essa glândula. Deixa eu dizer, no consultório eu tiro. Se for hemorroida de grau 3, sangra, sintomática, eu faço o anel elástico. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista do Dr. Paulo Branco, se inscreve na atuação pra receber novos vídeos, uma produção de 15 a 20 semanal. Vai no meu site Atlas, muita foto de hemorroida, fissura, fístula, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook e Instagram, arroba proctologista. No Instagram, não esquece, na passagem do IGTV, mais de 300 vídeos pra você ver. Um abraço.